E aí, pessoal, estamos aqui no Canil. Hoje é uma visitinha muito especial, companheiro Alderson, lá de Passos, né? Lá no Sul do Rio, tem muito burro por lá? Lá tem burro, gente. Nós vamos lá, o Bachim. Eles vieram aqui hoje para trazer três cachorros para a gente. A Chiara, são três irmãos, a cachorrinha mais bonita. A Chiara, o gigante e o Toretto. Chiara, o gigante e o Toretto. Três cachorrinhos. Quem que é os pais? Gaúcho. Gaúcho. E a mãe é princesa. Gaúcho é princesa, perderam a princesa, tem o Gaúcho lá ainda. Mas eles vão deixar esses três cachorros aqui com a gente. De três meses a seis meses. Nós vamos treinar eles no javali. Vamos levar para caçar com o nosso cachorro. Na hora que a gente achar que o cachorro está bem, eles vêm aqui experimentar os cachorros e buscar. Nós estamos aqui à disposição. Quem quiser trazer cachorro, é lógico. Agora nós estamos com três cachorros. Por esses dias não pode pegar mais cachorro. Mas quem quiser trazer, entre em contato. A gente vai se programando. Eu acho que se a gente tentar se ajudar, fica fácil, fica bom para todo mundo. Agradecer a confiança dos companheiros. Olha que esse cachorro bonito. Tenho certeza que isso ainda vai ser muito famoso no Brasil. Uma cachorrada que vai ficar especial no porco. Vocês que estão aí, quiser vir conhecer o canil, quiser vir passear, estamos de porta aberta. Quiser comprar cachorro, quiser trazer os cachorros para a gente treinar. Nós estamos aqui para fazer amizade, para fazer negócio, para receber a turma. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Pela confiança, pela amizade. Espero que a gente fique satisfeito. Que a gente fique com a mão. Obrigado. E aí, pessoal, estivemos lá no canil, visitando, gostou? Vixe, o canil lá é arrumado, rapaz. As cachorradas deitadas demais. Não é muito bagunçado, não? Não tem muita bota de farmácia. O cachorro está magro. Não, rapaz, só para o ponto de cacatã, né? O cachorro está cagando, está cacatando, rapazinha. O que é que está chovendo, cachorro? Não é ruim, não. É bom. Tem algum cachorro lá que te agradou? Ah, tem, mas é difícil. O preço também é puxar. Vamos mandar a rua, você vai ficar um tempo lá para nós meiar as barrigadas. Ah, não, aí para mandar a rua é meia. E o outro está lá é bom, hein? Tá bom. Bom, foi entrar os meninos velhos aqui, nós vamos passear aqui em casa, né? Já que veio visitar o canil, com o negócio, vamos aproveitar para falar de produtos. O que é que você vai levar? Qual o que é que você vai levar? Vai tomar, né? Você vai me encher nos pacientes ali. Merece, né? Fica aturando assim, final de semana, caçando. Aqui é mesmo, rapaz. Um presente bacana, boné rosa, boné muito ajeitado. O pessoal tem comprado muito para dar para patroa ir, envolver elas mais com o nosso segmento. Esse boné que eu sempre estou usando, esse marrom, com bordado em relevo. E hoje a novidade, mostra ele para nós, mais perto da cama, se fazê-lo, por favor. Esse boné, uma estampa nova, ele é de gorgurão, é diferente daquele outro de microfibra que a gente estava vendendo. Mas é muito, é diferente o pano, mas é muito parecido. O estilo, né? Um boné que você aperta ele numa massa, um boné que mole e seca rapidinho. Todo camuflado. Um camuflado no som de cinza com verde, bordado na frente, bordado lateral. Tá aí o produto do caçador. Eles ajudam a gente, pessoal. Vamos vender que não está fácil de vender a casa, não. Valeu, abraço. Um abraço.